Olá, meu nome é Melissa Lorange e hoje eu estou com ela, a namorada lésbica da Barbie, a sexta colocada do concurso de profissionais do Queens, eu não entendo por que ela fez isso, mas ela vai nos explicar, a pessoa que eu mais faço bullying na internet, no Facebook, com vocês, a queridíssima da Diamond, o que quer? Olá! Tu vai beber mesmo? Eu falei que eu ia... A gente pode ver que ela... Essa juventude, ela é muito saudável, né? Eu trago um chazinho de tia, a pessoa vai começar, e, por exemplo, se eu fizer nenhuma pergunta, ela já está bebendo para responder, vai ser ótimo. Então, me explica por que você resolveu fazer parte do concurso e por que você resolveu fazer parte do concurso de profissionais. Porque você vai ter criticado pelo Brasil inteiro para essa sua decisão. Pelo Brasil inteiro, a gente nem me conhece. Nem eu, amiga. Gente, Fijó, estamos aqui pela Globo Internacional. Se você não estiver entendendo, um dos árabes que adiciona a gente, querendo comer nosso cu, vai aparecer aqui embaixo, tá? É uma Argentina, esse jeito também é bonitinho. Então, eu conheci o Quint, pior por causa da Cláudio Azuri, que tentou bastante e não ganhou. Mas aqui a gente só lida com perdedores. Sim. Inclusive, a própria apresentadora não ganhou nada. É, então eu não ganhei nada. Aí, eu entrei nesse... É, eu entrei. A Cléo participou com esse concurso, a Cléo participou de novo, ela participou mais uma vez. Ela participou três vezes seguidas. Três vezes seguidas. A pessoa precisa ter coragem. É, depois veio a Melina aqui pra casa, né, junto com a Mais Dura, duas vezes. A gente gosta de tentar mesmo, né? E... Eu falei, ah, também quero participar. Participar desse negócio. Só que aí, nesse negócio, ah, profissionais, eu falei, gente, eu tenho que arranjar uma desculpa, porque eu vou participar agora. Porque não podia esperar um mês. Não, porque eu sou ansioso. Eu sou ansiado. E... Aí, eu arranjei aquela desculpa, tipo, mas eu trabalhei de hostess. Já trabalhei. Trabalhei, trabalhei. É um concurso de hostess. As pessoas passam, mas você tem que fazer um concurso por lá. É, gente, profissional. Profissional. Eu já tinha performado antes, já passava o curso de concurso antes e não ganhei também. Eu sei, eu tava lá. E você tava lá, né? Eu gritei bastante por você. Eu juro que eu gritei. É que eu fiquei nua. Depois eu gritei durante a apresentação também, tipo... Mas antes eu tava gritando bastante por você. Depois eu gritei com você. Mas assim, eu fiquei último, mas foi ótimo. Foi muito legal. Foi muito legal, foi muito divertido. Uma experiência muito boa. Eu tenho muito material. Eu pus trabalho na minha criatividade e conhecer mais gente que tá dentro do rolê foi muito bom. E a sua paciência com entrevistadores ruins também, né? Tá, mas aí você usou isso como desculpa. Voltando, né? Eu usei isso como desculpa pra poder participar e fui. E o que você achou de participar? Pode falar mal da Miami, por isso que eu perco as últimas pessoas, tá? É pra elas estarem com bastante ódio no coração. E você pode falar mal de todo mundo. Pode falar mal de todo mundo. Eu não vou defender ninguém. Não, eu só vou falar mal da Congo porque ela me fudeu. Ela molhou o palco. Não foi. Não. Ela molhou o palco. Ela te fudeu e te molhou e você tá reclamando. Ai, cara. Deixa eu ver como é que é. Mas assim, eu gostei muito de participar. A Miami me ajudou muito, muitas coisas. A Miami é a mamãe. A Miami é a mamãe. Eu tenho orgulho de falar que ela é a minha madrinha. E às vezes ela sumia. Falava pra Miami, por favor, faz alguma coisa. Ela sumia e depois eu falava. E eu não vivo. Não vivo. Igual eu faço. Porque ela é minha empresária, né? Ela não é uma desocupada. É, ela dorme até uma da tarde porque ela é minha empresária. É, porque isso aqui é ser capitalista, né? Você precisa trabalhar. Você só pega o dinheiro. Agora tá com gosto. Tá. Com coisa de quê não importa, mas tá com gosto. E aí me conta. A sua casa é o antro da perdição das direcquências do Rio de Janeiro. Explica isso para as pessoas que não estão entendendo o nível de vagabunda que vem pra cá. Eu... O seu porteiro, o que ele acha? Meu, todos os... O porteiro da noite, ele adora. Ah, que bom. O Marcos, o Marcos adora, gente. A Melina já chupou ele, né? Melina, provavelmente. É, a minha casa eu fundei a Dying the House. E isso foi parte de uma brincadeira porque ficou muito se montando aqui em casa aí. O Cleo e a Luna do It. Depois veio Melina. E como eu vim da bachada, eu sei como é uma merda ter lugar pra se montar. E agora que eu moro em Copacabana, aquela coisa de emergência, né? Eu entendo qual é a dificuldade da bicha sair lá de Cascaduras, sair lá de Anchieta pra ter que se montar numa festinha em Copacabana. Pra quem não sai no Rio de Janeiro, são lugares longe. Longe. Tá? Longe. Eu não sei o equivalente da sua cidade, mas você pensa assim. Onde o abismo de peruca não sobrevive o terceiro passo. Não. Não, pra vir da minha cidade pra cá, era umas duas horas e meia, três horas. Então, assim, eu sei qual é essa dificuldade. Eu morei seropédica. Então, assim... E açúcar? Passa o rural. Foi. Eu morri, eu fiz seropédica. Então, quando eu comecei a montar, eu morava lá. Então, eu fui pra duas, três festas montadas. E eu comecei a trabalhar em Nova Iguaçu, que é perto, na bachada também. Então, numa brincadeira, fundei a Day in the House. E eu deixo sempre o espaço aberto pra quem precisa, pra quem... O pessoal do Rolê que não tem onde se montar, pode vir aqui pra casa. Se monta aqui, traz as suas coisinhas. Melissa veio hoje de se montar aqui. Melissa veio hoje. Não, eu tenho dinheiro pra pegar o Uber da porta da minha casa. Eu vim aqui pra fazer companhia. Melissa não vem mais. Não, mas é ótimo. Então, isso é muito bonito de ser fabio altruísta. Porque, assim, eu não deixaria um monte de viagem na minha casa, porque eles podiam pegar tudo, né? Ele ia vai embora. Às vezes pega. Às vezes pega. Às vezes pega. Mas a menina rouba de volta. Ah, é bom. É, é bom. É sempre bom ter um contato brilhante. Quem não entende o Rolê do Rio, ele é bem legal. A galera se ajuda de verdade. Por isso que eu topei de fazer entrevista com essas piranha. Porque a gente se gosta. A gente se zoa, mas a gente se vai. Eu zoa você muito na internet. Porque eu gosto muito de você. Eu fico chocado. Às vezes eu acho que ela tá assim, acabando comigo. Não, mas eu tô. Mas ela não é acabando legal. É porque você levanta umas bolas muito boas pra eu cortar. E eu fico, tipo, na... Eu sou como é de Queen. Tá tudo no meu Instagram, gente. É só me seguir, arroba Dayamonjabuquerque. É, fala suas redes. É Dayamonjabuquerque tudo. Então, por que Dayamonjabuquerque? Por que Dayamonjabuquerque? Porque eu tava bêbada. Ah, tá. Pronto. Tá respondido. Não precisa de mais nada. É isso. É basicamente isso. Não, me ensinaram assim. É, você pega o nome do seu cachorro. A feminina o nome do seu cachorro. E eu coloco o nome da sua rua. Aí ficou Lupitabuquerque. Eu falei, eu odiei. Lupitabuquerque não gostei. Não gostei mesmo. Aí um dia eu bebi bastante e falei assim, meu nome vai ser Dayamonjabuquerque. Por quê? Porque eu quero. Fazer drag pra mim, em primeiro lugar, é me divertir. Se eu não tô me divertindo, não tem alguma coisa errada. E depois, tá dentro desse rolê, tá conhecendo gente, tá brincando, sabe? E eu gosto muito desse clima, dessa quebra de espadrão que a gente vai pros lugares. É foda. É foda. A gente não tem muito espaço. A gente tem quase nada de espaço. E quando a gente tem um espacinho, a gente se mete ali e é divertido. A gente tem pouco espaço, mas é nosso. É nosso. É simples, mas é mil. E quando não tem, a gente se fia, também é nosso. Também é nosso. Também é nosso. A festa pode ser uma merda, o rolê pode ser uma merda, mas a gente tá ali, a gente se diverte, porque o rolê é divertido. Momento de religião. Você pode acreditar que as coisas vão ser melhores, porque até a Dayamonjabuquerque tem um relacionamento e ele é aberto. Paguei um leve dois. Paguei um leve dois. Conta disso. Como é que foi essa sua situação? A gente tá junto há quatro anos, cinco anos. Mas aqui pariu, como é que eu sei, cara? É bonito isso. É bonito, né? Eu não fico dois meses. Mas aí não pode ser o programa você, né? Não, aí sou eu. Ah, que bom. A gente tá junto há quase cinco anos. Assim, quando o vídeo sair, a gente vai ter cinco anos? Não, quase. Quase cinco anos. No caso, vai demorar. A gente tá junto há quase cinco anos. A gente se conhece só na faculdade. E quando a gente tinha uns dois anos, três anos, quando a gente tinha uns três anos, a gente falou assim, ah, vamos pegar os menininhos? E foi meio que isso. Vamos pegar os menininhos? Ah, dá vontade de pegar ele. Vamos pegar ele junto? Vamos. E a gente foi se aventurando. Aí vem aquela fase de criar um perfil no Brasil, no Instagram, junto. Aí depois a gente enjoou. A gente enjoou do aplicativo. Porque a gente já teve nossos contatinhos, graças a Deus. Tem, tem. A gente é mais delívio. A gente é mais delívio. Eu não sei mais o que é isso. Porque no ano de 2017, a OMS não me considerou nem promíscua. Pra você ver como é que eu tô. Já a tia Vera, gente. Eu tenho problema com o sexo que envolve gente. Ah, eu não gosto de gente. Mas nem se falar assim, cala a boquinha. Mas não cala, né? Você consegue fazer? Vocês são dois, né? Um segura, abre a boca ou tem que ir a piroca. E cala a boca é fácil. Mas a gente for só. Eu não tenho essa facilidade. Ah, eu tô sozinho também. Só para cala a boquinha. É difícil. Eu pergunto, por exemplo. Em quem não te belei sangra. Não me pergunta. Eu não consigo. Não consigo. Depois eu desculpo, sei lá. Que o meu é possível botou na S. Quase aconteceu. Ah, mas aí... Já aconteceu. Já? Já, né? Eu acho triste. Mas aí é só parar depois. Mas vamos falar uma coisa séria. As pessoas acham que ter relacionamentos abertos são coisas muito difíceis, muito complexas. Que não dá certo. Que papapá. Foi super natural, né? Foi super natural e foi super com sentido. Não foi uma coisa assim. Ele falou, ah, eu quero que abra um relacionamento. Eu, porém, eu quero que abra um relacionamento. Mas foi uma coisa muito desconsentida e que a gente se diverte. Então, assim, enquanto tá legal para os dois, tá acontecendo. Um brinde, é isso, né? A gente já tá cachaceira pra caralho. Era só isso que ela tinha pra dizer, porque ela tem muito pra falar, mas a gente tem tempo, inclusive, de memória, no vídeo. Eu queria agradecer a sua presença na sua casa. Na minha casa. Foi ótimo. Inclusive, vou marcar todas as entrevistas aqui também, tá? Tá bom. Tá bom. 50 reais a diária de cada aluno. Eu sou riquíssimo, eu posso pagar. Mentira. Riquíssimo é a Mariana que paga pra vocês fazerem coisa. Paga. Ué, paga. Não recebi nada. É porque você perdeu. No caso, se você vencesse, ela pagaria. Não se pode ter tudo, né, amiga? Ganhei o Brown. Foi ótimo. Ganhei o Brown? Eu também. Eu só apoio pelo Brown. Só apoio pelo Brown. No último, você pode ter certeza que eu não vou em nenhum. No último, eu já apareço. Oi! Tudo bom? Como é que vão os midos? Então, enfim. Ó, prazer de estar aqui com você na sua casa. Muito sucesso. Embora seja muito difícil no Rio de Janeiro. Muito sucesso. Muita paciência. Ai, obrigada. Muita felicidade, que é o que é mais importante, tá? Gente, a gente fica por aqui. Você quer dar um último recado? Gente, apareceu no Queens. Vamos fortalecer a cena drag do Rio. Quem estiver pelo Rio, vamos ver o Queens. Eu fiquei útil, mas foi ótimo. Os shows foram ótimos. As bichas são maravilhosas. Tem muita gente muito boa aqui no Rio. E no Brasil todo. Mas, assim, eu posso falar que o Queens é maravilhoso. A melhor festa do Rio. A melhor festa do Rio. E todo domingo no TV Bar. Beijo. A nossa luz está sendo segurada por Jennifer. Arroba de Vargas. Tudo junto? Vou colocar aqui embaixo. Vamos ver. Vamos ver. A final é foda, né? Gente, me sigam. Super apoia os drag. Ela tem 22 mil seguidores. E ela vai fazer a gente ser famosa. Porque se depender de mim, esse vídeo vai ser visto, sei lá, pela minha mãe. E talvez pela sua. E pela Melina. Porque ela... Apareceu. Apareceu. Obrigado. Salva de palmas para o Benino Número que segura a luz. Mas chega que é... Ai, eu não acho que tá falando muito... Ah, 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 eu não acho que tá falando muito... Obrigado.